Música Olá, o primeiro minuto LF TV News de 2017 está no ar. Na tarde do último domingo, Moema Gramacho assumiu a prefeitura da cidade. Em discurso, a prefeita falou sobre os desafios que vai enfrentar no seu terceiro mandato como prefeita de Lauro de Freitas e sobre a relação que pretende manter com a Câmara. Também no domingo, os 17 vereadores assumiram suas cadeiras na Câmara Municipal, além de eleger a mesa diretora do Poder Legislativo. A eleição contou com a inscrição de apenas uma chapa. Naide Brito foi eleita presidente da Câmara com 17 votos. Irla Macedo, ex-vereadora de Lauro de Freitas e eleita vice-prefeita da cidade, também era suplente de deputado estadual. E na tarde da última segunda-feira, assumiu uma cadeira na Assembleia. A cidade segue agora sem vice-prefeita. No caso de Moema Gramacho precisar se ausentar, a primeira na linha de sucessão é a presidente da Câmara, Naide Brito. No final da tarde de segunda-feira, um acidente deixou o trânsito lento na Estrada do Corco, sentido Salvador, em frente ao Hospital Menandro de Farias. A lentidão do trânsito ultrapassou os limites da cidade, chegando até a fábrica Milênio, em Camaçari. O acidente deixou uma vítima ferida. O homem conduziu uma moto quando ocorreu um incidente. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. E para você que quer entrar em contato com a gente, mande mensagem para o nosso WhatsApp 99251 9832. Música 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 Música